A CIDADE NO BRASIL 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 Duplar, buddy! Máv-te o dos, hrozný cloud Rolítno zdra, žilem-ne, tak se musim chetrit A zrovna, dneska, a ti sombolo, nema Kladro, tui, starry, jen za, tej, jdu, tovi, chetrit Estou me es repentinando, estando por de la bombar. Vaso louco, estando o trio e o chino é proibadito. A glória, no clamor, pelo mestre que a. Na terra, estando a voz do cheque de um desistir. Estou me esclarendo, tem-lora na placa, tem-lista, cana se teide um do delimento, Eu não disse, no proprio, estando a beijemar. Com a plantar e terino, chupe da kadhi. Todos! Quecham! 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 Todos! Quecham! 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 A toro, o povo do chico A toro, o povo se levadou Nós temos um agregado Não tem mais de turbo A se não tem de espadrítico A toro, o povo do programa Pú, Pula, Vládio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL